Olá, boa tarde César, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse acidente aconteceu na manhã de ontem, no quilômetro 34 da BR-135, nas imediações do Campo de Peris. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram identificadas como Supriano de Castro Cruz, que era o piloto da motocicleta, e Elisângela Araújo Pereira, uma das passageiras do veículo. Segundo as informações que foram repassadas pela PRF, o carro de passeio seguia no sentido do município de Morros, pela BR-135, quando um dos pneus do veículo acabou estourando, perdão, e ele capotou. Durante o capotamento, o veículo de passeio acabou atingindo uma motocicleta, que estava indo no sentido contrário. Com o impacto da colisão, o piloto da moto acabou morrendo, e uma das passageiras do carro de passeio também morreu no local. O carro era ocupado por quatro pessoas. As outras vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para hospitais de São Luís. Esse resgate, esse socorro também contou com o apoio do Centro Tático Aéreo da capital e da Polícia Rodoviária Federal, que estiveram ali no local para controlar o trânsito. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros envolvidos nesse acidente fatal, que foi registrado na manhã de ontem, nas imediações do Campo de Peris, no município de Bacabeira. Infelizmente, Elisângela e Cipriano acabaram morrendo no local por conta da gravidade dos ferimentos, e como eu falei, as outras vítimas foram socorridas para hospitais da capital do Maranhão, São Luís. Esse carro de passeio seguia no sentido de morros, estavam saindo aí para comemorar o feriado do Dia das Mães. Esse passeio acabou se transformando em uma verdadeira tragédia, por conta de um pneu, do pneu do veículo de passeio que estourou. O carro acabou capotando e vindo a atingir esse motociclista que estava vindo no sentido contrário. Sem dúvida, é um cenário de muita tristeza, duas pessoas morrerem dessa maneira em um acidente de trânsito registrado na BR-135, mais um acidente de trânsito que foi registrado na BR-135. Nas imagens, você vai acompanhando aí o momento em que o Centro Tático Aéreo presta apoio nessa ocorrência e também uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Esse vídeo foi gravado momentos após a colisão, momentos após esse acidente. Foi gravado por pessoas que estavam passando ali pelo local e registraram aí toda essa movimentação. É triste, lamentável o fato, duas pessoas morreram, mas a gente traz todas as atualizações para você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. César, eu volto com você. César, eu volto com você.